A Maria do Brasil envia nesta segunda-feira à Antártica dois navios. As embarcações deixam o Rio de Janeiro com a missão de apoiar a Estação Antártica Comandante Ferraz e as diversas instituições que desenvolvem pesquisas científicas no local, por exemplo, coletando amostras de água e do solo marinho, estudando as aves e fazendo pesquisas geológicas. As atividades científicas envolvem profissionais de várias instituições de ensino e pesquisa do país. O regresso das embarcações está previsto para o dia 29 de março do ano que vem. De Brasília, Luana Karen.